Mais uma obra rodoviária foi inaugurada nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, no estado do Rio Grande do Sul. A ERS 342, no trecho entre Ijuí e Catuípe, teve 18,3 quilômetros completamente restaurados, com 7,3 milhões com recursos do Banco Mundial. A obra teve início em junho deste ano e foi realizada através do programa Restauro, que é executado pela Secretaria de Transportes e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAE. Tem que arrumar a casa? Dói. São medidas duras? São medidas amargas? Afeta? Afeta sim, por que não afeta? Então a nossa obrigação é falar a verdade, a nossa obrigação é ser transparente e mostrar para toda a sociedade aquilo que é real e não mostrar um outro mundo que não seja verdadeiro. Espero que um dia, todos nós trabalhando juntos com a sociedade, o estado possa ser eficiente, seja menos paquidérmico, menos burocrático e que possa prestar melhores serviços à sociedade. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, também esteve presente entre as autoridades que acompanharam a inauguração. Nós, em Brasília, nós estamos ajudando o governo na questão da negociação da dívida e eu tenho a convicção absoluta de que é questão de pouco tempo, talvez algumas semanas, um ou dois meses, que nós vamos começar a dar um salto no estado com a dívida negociada, com o ajuste fiscal feito, o governo do estado vai avançar muito rápido, vai resolver os problemas que tem hoje e vai continuar investindo. E mesmo na dificuldade, antes disso acontecer, ele já está recapiando 2 mil quilômetros de estrada. Nós não conseguimos mais andar no norte do Rio Grande do Sul, não conseguimos mais andar nas estradas. E agora estão quase todas recapiadas. O secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, lembrou da expectativa da comunidade que esperava o restauro da rodovia há mais de 10 anos. Conseguimos superar problemas com a empresa, problemas contratuais, projetos do Banco Mundial e hoje estamos ligando uma obra de primeiríssimo mundo a uma comunidade que muito precisava dela. Muitos acidentes aconteceram aqui, muitos carros quebraram nessa estrada, muita produção foi desperdiçada, muito custo logístico foi aumentado por falta dessa estrada. E hoje o governador Sartori, mais uma vez, entrega para a região uma obra de primeiríssima qualidade. O trecho inaugurado faz parte do plano de recuperação que prevê 700 quilômetros de estradas pavimentadas em diversas regiões. A conservação das rodovias que são importantes para a infraestrutura do Rio Grande do Sul é um compromisso do governo do estado, executado pelas 17 superintendências regionais do Daer.